Professor, é o seguinte, é óbvio que tem o caminho inteiro jurídico, está prescrito na Constituição, na legislação complementar, essa coisa toda. Agora, enquanto houver um recurso ao Tribunal, ao Plenário do Supremo, o rito está certo, não se quebrou a ordem institucional e o país segue sendo uma democracia. Mas daí a dizer que não se cumpre a ordem judicial vai uma grande diferença, porque o caminho para contestar é recorrer à instância superior, no caso, o Plenário do próprio Supremo, que vai ter que se manifestar. Isso aí, não há controvérsia sobre isso. Agora, a manifestação do presidente é de hostilidade. Ele fala o seguinte, eu não vou cumprir. Ele fala que não vai cumprir e cumpre o rito. Aí manda recorrer, mas hoje eu vou ao Supremo, recorre ao Plenário, essa coisa toda, contra a decisão monoclite. Mas vai haver uma hora, que até em função do clima corporativo, que a gente sente que existe nessa questão política intrincadíssima, que o Supremo vai dizer que sim, ele é competente para investigar esse tipo de coisa, que é o que eu imagino que vai acontecer. A gente nunca sabe. Mas e aí, quando o Bolsonaro se visse sem saída para essas queixas que ele tem feito aí no campo do esperneio, por enquanto? Essas declarações do presidente da República não deveriam ser feitas. Ele é o presidente da República. Ele não é Jair Messias Bolsonaro. Ele é o presidente da República em exercício. E, como presidente da República, ele tem exata noção da lei que trata dos crimes de responsabilidade. E uma das causas que dão ensejo aos crimes de responsabilidade é exatamente você se opor à execução de uma ordem judicial. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, do comportamento do presidente da República, porque é evidente que ele não deveria estar estimulando esse debate, até porque ele dá munição, vamos dizer assim, à oposição, exatamente para que peça, por exemplo, a responsabilização dele no Congresso Nacional por crimes de responsabilidade, já que a legislação acaba, de alguma forma, indicando ou dando a entender que isto poderia, em tese, se caracterizar. Então, ele não deveria fazer isso. Ele deveria fazer o que ele pode fazer, utilizar meios de impugnação para que o Supremo efetivamente aprecie essa questão da competência originária ou não para se atuar a investigação, a condução desse processo das fake news, que tem sido, vamos dizer assim, um fator de discordância. Então, isso tem sido um problema sensível para o governo. Tanto é que o habeas corpus, que envolve o ministro da Educação, é porque foi determinado que ele preste depoimento no inquérito das fake news. Então, portanto, num inquérito que o Planalto entende que não está sendo adequadamente tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí uma questão jurídica que acho que precisa ser resolvida. Agora, você me perguntou se o Supremo, no seu plenário, se reunir e, diante dessa controvérsia jurídica, chegar à conclusão de que ele é competente para conduzir esse inquérito? E eu, sinceramente, acho que ele não é, mas ele acredita que é o competente. Então, aí a situação está resolvida. O presidente da República, os ministros, vão ter que acatar as decisões judiciais. porque é isso que se faz em uma democracia, se acata as decisões judiciais. E, quando se discorda das decisões judiciais, você recorre. Agora, se ele partir para a força e descumprir, aí nós vamos ter uma crise institucional instaurada, porque, efetivamente, o presidente da República está descumprindo uma legítima decisão proferida pelo Poder Judiciário. E aí E aí E aí E aí Obrigado.